Amor Eu estaria no vídeo do clipe Você me liga, eu faço o clipe E nesse jogo, sua princesa Você me salva, mas que beleza Ah, a vida é uma festa É surto, é praia, é verão É fuga e areia, é fuga e balança Ah, a vida é uma festa É luz que soa essa volta Tudo sorvete e cheio de amor